Vocês sabem que está rolando, neste momento, o Casa Cor Peru. E aqui eu estou com duas peruanas, mas que moram no Brasil há muitos anos já. Ângela e Patrícia são irmãs e são sócias. A Ângela é arquiteta. Patrícia, você é arquiteta também? Não, eu trabalho na parte de gerenciamento de projetos, a outra parte do escritório. A outra parte do escritório. E aqui, esse ambiente de Casa Cor que a gente está, que é a joalheria, foi assinada pela Ângela, a arquiteta da família. Vocês têm mais irmãs? Não. Não tem, são só vocês duas. Muito bem. Não é arquiteta. Não é arquiteto. Nem com obras, nada. Nem design, obra, nada. Nada. Aqui a gente está dentro da joalheria, que fica na ala de serviço. Toda essa ala de serviço é nova, foi construída. Tem um ar-condicionado que está uma delícia. E olha que eu gosto de calor. Mas aqui está muito fresquinho. A gente fica aqui dentro com a vista toda da casa. Porque a gente tem aqui uma casa de vidro. Quando a gente fala em casa de vidro, vocês lembram de? Exatamente. Isso foi uma homenagem à Lina Bombardi, a arquiteta que foi a minha inspiração. Justamente porque ela tinha uma paixão grande em desenvolver joias. E, no decorrer da vida dela, ela desenvolveu umas 18 peças, brincos, colares, anéis. Então, ela tinha um fascínio. Você visitou em São Paulo a Casa de Vidro? Chegou a coentrar? Eu não visitei. Eu não visitei, mas ela está em exposição no MASP. Exatamente. A gente tem a Casa de Vidro aberta. Abriu recentemente. Acho que nos finais de semana você pode ir e visitar sem agendar. Mas é bom confirmar. Eles têm um site. A Casa de Vidro fica no bairro do Morumbi, em São Paulo. A Lina é conhecida, porque fez também imóveis. Aliás, você usou uma cadeira dela aqui. Latão de bola, do arquivo contemporâneo. É uma peça de 1952, reeditada. Então, é uma peça que a gente conseguiu trazer para o nosso espaço, justamente para homenagear ela. Que legal. E você, Patrícia, ela vai te contando as ideias que ela tem e bota o gerenciamento na sua mão. Exato. A parte chata, burocrática do escritório é comigo. A criação é com você. Ela cria e você gerencia. Muito bem. Bom, a gente viu uma peça da Lina aqui. A referência da casa, que é a Casa de Vidro. Lembrando que é uma joalheria, é um espaço funcional. Então, a gente tem logo na vitrine frontal uma caixa com exposição já de joias. Justamente é a Casa de Vidro. Então, a gente quis trazer a natureza para dentro desse espaço. Então, o paisagismo todo do Roberto Burle Marx. Então, quisemos explorar mais e fazer um espaço que pudesse estar mais integrado. Você vê que todo assim, você olha para os dois lados, você vê todo esse jardim maravilhoso. E aí eu vejo também que você tem referências, tanto na luminária quanto no desenho do tapete, que depois você vai me dizer se é um desenho teu, as pedras, a lapidação das pedras. Exato. Essas luminárias de quem são? A iluminação é da Fernanda Vasconcelos. Ela desenvolveu essa luminária especialmente para esse espaço. Então, ela quis remeter o diamante. Então, tem todo esse trabalho. E, ao mesmo tempo, o tapete também, que tem esse formato, esse desenho geométrico. De quem é? É da Square Foot. Ela é desenvolvida na Índia, numa aldeia. e ela tem esse trabalho todo artesanal. Foi por coincidência, assim, na hora de procurar os tapetes, a gente viu um tapete que tivesse todo esse trabalho e combinou muito com o espaço. Muito legal. O tapete aqui, mas também parecem pedras facetadas. Essa joalheria, já no ano passado, quando a gente fez TV Casa Cor ao vivo, que a gente entrevistou a profissional que fez a joalheria, e a gente viu que lá, a cada semana, a gente tinha um joalheiro ocupando o espaço. Esse ano aqui, vocês têm também esse esquema. Só que não é a cada semana. Às vezes, pode ser de um dia para o outro, já mudar. Também. O espaço tem a curadoria da Ana Clara Tannenbaum, que ela selecionou de sete joalheiras para fazerem a exposição. Hoje, a gente tem a Rita, que está expondo hoje, e amanhã são outras joalheiras que vão entrar e vão expor as peças. Então, na verdade, o projeto da Ângela é como se fosse uma casa de joias. O foco principal são realmente as peças, as peças das joalheiras. Então, ela fez em tons neutros, claros, para não ofuscar, mas para enfatizar as joias. Que legal. Tudo muito clarinho. A gente tem madeira no teto, e aí, com esse trabalho. E a gente tem ali também, ao redor, o rodateto também de madeira. E quando o Denis mostra o rodateto, a gente vê um símbolo ali, um símbolo da Kabal, um símbolo hebraico, é isso? Símbolos hebraicos, exatamente. É da Sandra Strauss. Ela é uma profissional que a gente vem trabalhando já tem uns cinco anos. E todos os nossos projetos, a gente procura sempre utilizar esse estudo kabalístico para ter uma harmonia no espaço. Não só no nosso escritório também temos, mas também a gente procura sempre que o cliente, desde o comercial, residencial, eles também se interessarem por esse estudo, porque funciona muito bem. Que interessante. Ela vem aqui, olha o ambiente e coloca ali pequenas palavras. A gente não sabe, vocês sabem o que está escrito? É um símbolo hebraico. Você sabe o que significa cada um deles? Cada um tem uma simbologia. Então, de acordo com o estudo, você tem a simbologia da prosperidade, você tem a simbologia também de trazer mais vendas. Mas, para essa joalheria, o foco foi exatamente para isso, para poder vender mais e criar uma harmonia. Enquanto a gente está gravando aqui, várias pessoas tentando entrar ali e a moça falando, espera aí que está tendo entrevista. Sabe que no ano passado a gente conversou com todo mundo, era gente comprando, todo mundo entrou na entrevista, mas é que ela está segurando ali. Mas várias pessoas já vieram até ali, posso entrar? Bom, então está funcionando a harmonização feita para cá, não é? Já tem 50 mulheres querendo entrar aqui. Então, o evento? Convidadas da joalheira Rita, essa é a Cátia que está expondo hoje. E aí elas estão no restaurante, aproveitando os outros espaços da casa. Daqui a pouco elas vêm dar uma olhada nas peças da coleção dela. Que legal. As peças que estão aqui, o Denis tem mostrado. As do fundo também são dela. Tudo o que a gente tem exposto hoje são dela. Vamos repetir o nome dela? A joalheira? Rita Zecati. Rita Zecati. Então, todas as peças que vocês estão vendo. Essa daqui é a joalheria da Casa Cor Rio de Janeiro, que tem a cada dia um novo joalheiro expondo suas peças. Toda essa parte de móveis desenhados por você? Sim, foi tudo desenvolvido pelo escritório. É da Romanza. Ele foi todo personalizado para atender essa joalheria. Então, toda a parte aqui. Ali tem uma bancada de apoio, também com algumas peças. Laca, laca fosco, no tom neutro. E tem a iluminação com luzes indiretas. Temos o revestimento da Lantai, que é um lançamento. Então, a gente fez uma alusão também. Todo diamante já foi uma pedra bruta. Então, a gente trouxe a pedra bruta nos revestimentos para fazer esse contraste com as pedras preciosas. Muito legal, com as pedras preciosas. Pedras lapidadas. No piso, a gente tem também um outro tipo de pedra. O piso e a parede são um lançamento da Lantai e que a Santa Sofia Revestimentos é a que forneceu para a gente com parceria. Muito bem. Aqui estão os móveis para as pessoas serem atendidas. E lá fora o deck bem gostoso, que também faz parte do ambiente de vocês. Então, de quem são aqueles móveis? Da Dedon, da Coletânea. São peças lindas em fibra sintética. E realmente integra o espaço. A gente tentou explorar esse deck para poder ter mais atividades, as pessoas poderem também descansar nesse espaço. Legal. Apreciei ao jardim. E o Dedon é uma joia de móvel para a área externa. É, exatamente. Ali, o pessoal olhando, apontando os móveis e os acessórios que vocês escolheram para essa área do deck. Muito bom te conhecer, Angela. Patrícia, que no ano passado a gente não conheceu. Ela sabe já que eu sempre finalizo as matérias perguntando no Instagram dos profissionais, porque aí as pessoas seguem. Daí, olha o que ela fez. Ela já até escreveu, porque é difícil de escrever. Deixa eu ver. Não é, não. Angela Mesa. Angela Mesa. Arquitetura. Arqu, né? Angela Mesa Arqu. Arroba Angela Mesa Arqu. Pronto, para vocês seguirem. Aí tem outro espaço. Joalheria você já tinha feito? Tem nosso site também. AngelaMesa.com.br Joalheria você já tinha feito? Já, já. O ano passado eu fiz uma joalheria para a designer Lídia Dana, que fica na expansão do Barra Shopping. Que bacana. Exato. E foi um sucesso, porque ela teve... Ela não fez o estudo cabalístico, mas... Conseguiu muito mais. Conseguiu muito mais, né? Mas ela teve um retorno muito imediato após fazer a reforma dela. Que bacana. Que bom. Então, você já tinha até feito uma joalheria. E fez a joalheria de casa cor. E você administrando as obras. É a segunda amostra que ela participa, né? A primeira foi a Laundry Lounge, que foi no Casa Shopping. E também ajudei nessa amostra. Agora, essa é a segunda amostra que ela está fazendo para o Casa Coro. Muito bacana. Ano passado se deu uma paradinha. Então, tinha feito 2014 e não fez 2015. Voltou em 2016. Para você, Casa Coro, tem um retorno? É bacana? É. Tem muito retorno, com certeza. A visibilidade, os clientes gostam também, né? Que a gente faça parte do Casa Coro. E a divulgação, né? Que a gente tem tanto para o lado comercial como para o residencial. Que a gente trabalha muito. Muito bacana. Muito bom. Então, a gente vai continuar mostrando ambientes de Casa Coro Rio de Janeiro. Se você vier até o dia 20 de novembro, vai poder passar aqui. E vai ver, pelo menos as vitrines, totalmente diferentes. Porque cada vez é um novo profissional, um novo joalheiro, né? Poxa, devia ter começado com uma joia. Não pus nem uma joia para a gente fazer. Fica para a próxima. Vamos colocar, hein? Vamos colocar. Fica para a próxima. A gente continua com TV Casa Coro ao vivo. Hoje só mostrando Rio de Janeiro. Vocês conheceram as duas irmãs peruanas, mas que moram no Brasil há muito tempo. Obrigada, meninas. Prazer.